Depois de acertar o meu negócio, vou acertar quase o que eu faço Tratado Mas é brincadão, mas é brincadeira Chegou aquela mulher brasileira com o papo desportado Chegou aquela que eu só viajo com o velho E rindo, é difícil, te faço convite pra gente em casa Mas tinha difícil, vivi com o garotão atribuído E me liguei em calma do amor Pessoa no seu olhar, perigo, só postando Então quero te arrumar, sem legal, não bagunça E se eu te arrumar, de tudo vai usar Mas tinha difícil, só com o rato Mas uma porra é mais alta Ela tá uma boa, já vai E se eu sou bem conficiado Sempre eu tô louco, querendo cuidar E se eu sou bem, eu tô foco Passa a conta, vou depositar E se eu não tô desistindo da hora Uma calcinha nova pra minha casa E era a vez que seu copinho lindo que eu sei Já ficava fazendo o cheiro da paixão de novo Qual que eu se consiga, tá me ganhando em mim Coração que tava no fundo do poço Coração que tava no fundo do poço Pessoa no seu olhar, perigo, só postando Então quero te arrumar, sem legal, não bagunça Deixa eu te arrumar, de tudo vai usar Mas uma chuta, só com o pão daquela E se seu copinho lindo que eu sei A parte não chega mais do poço Como se você não fosse bem, a minha mãe Coração que dá no fundo do poço Pessoa é uma, se eu não tô com a gente Vai, papai Pessoa é uma, se eu não tô desistindo da paixão